A tecnologia já faz parte do dia a dia da gente, mas por que será que na educação ela ainda não é tão explorada? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Wellington Jorge, que é professor de ensino à distância aqui da Uniceu Azumar e está escrevendo um livro sobre esse assunto. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Agradecer também a nossa coordenadora de pedagogia à distância, a Marcia Previato, pela oportunidade. A gente que agradece, professor. Bom, a gente fala que a garotada agora vem com uma sede por tecnologia, eles vivem a era da tecnologia, mas muitas vezes quando chegam em sala de aula, é aquela aula quadradinha, aquela aula no mesmo formato de 20, 30 anos atrás. Isso acaba, de certa forma, desmotivando os alunos, né? Com certeza. A grande questão hoje das tecnologias, dos recursos, é que eles estão disponíveis, só que o nosso professor, ele não está inserido ainda, ele não foi formado, ele não fez uma graduação inserido nessas tecnologias. E o grande desafio hoje do professor é entender duas questões importantes. Primeiro, esse imigrante digital, que é esse aluno que está migrando para essa realidade virtual, para essa cybercultura, e nós temos o nativo digital, que é o quê? Esse aluno, essa criança, que com um ano, dois anos, pega um celular na mão e domina a ferramenta. E quando ele chega na sala de aula, o que acontece? Ele não se depara com essa realidade. E é esse, justamente, o desafio. E a dificuldade está nessa questão dos professores entender que as metodologias estão mudando. Entender que o professor não, ele não detém exclusivamente o conhecimento e a informação. A informação está disponível. Então, a grande questão é, o que motiva o aluno sair da casa dele, ir numa sala de aula e prestar atenção no professor? Essa é a grande questão. Porém, como estamos ainda num formato tradicional, igual você disse, de 20, 30 anos atrás, isso dificulta. Ou seja, o aluno, ele não tem interesse. Então, não existe algo que o motiva. E aí acaba que ele não tem esse interesse. Eu costumo dizer que o estudante hoje, sempre foi, mas hoje principalmente, independente se a escola é pública ou privada, ele é um cliente, além de ser um aluno, né? Porque ele precisa realmente ter essa motivação para estar lá na sala de aula e até para que não fique uma educação chata, né? Que às vezes fala assim, ah, isso, ah, aquilo. Tem que ter essa motivaçãozinha todo dia e a tecnologia pode ajudar e muito, né, professor? Com certeza. Além das tecnologias, também tem as metodologias ativas. De fazer com que pegue aquilo que o professor tem, passe para o aluno, o aluno estude em casa, use vídeos, use e-books, podcast, enfim, use todas as ferramentas. Quando ele chega na sala de aula, o professor faz o trabalho dele, que é discutir o assunto. Agora, fazer o aluno sentar na cadeira lá e ficar lá prestando atenção 4, 5 horas, isso não é atrativo nada para o aluno. E, consequentemente, o aluno não aprende, né? Ou quando ele precisa aprender, devido às provas, o que ele faz? Acaba a aula, ele sai do colégio, vai em casa, pega o celular, o notebook, o computador e vai assistir a aula. Então, daquele mesmo conteúdo que está na sala. Por quê? Pela forma dinâmica. Então, a forma de aprender, ela está se alterando. Não tem mais, ah, eu preciso ir na escola aprender. Eu posso aprender hoje em qualquer lugar, em todos os lugares, melhor dizendo. E é isso que a escola precisa aprender. É isso que o professor precisa ter em mente. entender esse aluno e fazer esse resgate e mergulhar nessa cibercultura, nesse mundo virtual e aí usar das ferramentas. A ideia não é substituir outro professor. Não é tirar o papel do professor da sala de aula e colocar lá uma TV e... Não, a ideia não é essa. Até porque a profissão de professor, ela é fundamental e ela não vai acabar. A questão é que os recursos estão aí. Então, a nova forma de aprender é isso que precisa ser reavaliado por todos os professores. Agora, a gente sabe que existem professores que dão aulas há 20 anos, 15, 10 anos, né? Que realmente era esse outro método. Qual que seria a ideia, professor, de fazer com que esse professor, ele volte para estudar isso, ele volte para as salas de aulas? Existem cursos direcionados? Ou já dentro da nova pedagogia existe uma nova forma de preparar esses professores? Porque a gente sabe que o pessoal mais da antiga, às vezes, tem até dificuldade de lidar com tecnologia, né? Com certeza. As especializações das mais variadas, elas existem. A formação na escola, ela também existe. A questão é, principalmente no Estado, qual é a formação? O que a Secretaria de Educação está... De que forma que ela está capacitando? Quais os textos que ela está trabalhando? Será que ela está preocupada com esses recursos? Porque, muitas vezes, o Estado, falando no colégio público, que é a minha realidade há muitos anos, é que, às vezes, o Estado fica preocupado em proporcionar a aprendizagem para esses professores e eles não conseguirem colocar em prática na sala de aula. Por quê? Porque demanda de internet, de computadores, de uma TV. Então, assim, será que isso realmente, essa realidade está dentro da sala de aula? Então, essa é a grande questão também. E o professor, ele sempre tem que buscar mais informação. Sempre buscar se especializar. Porque, hoje, o professor não pode ter esse discurso da questão de, ah, mas onde eu vou procurar? Ainda mais que a educação à distância, né? Exatamente. Então, imagina o universo de possibilidades que tem. O professor tem que ter também essa motivação de procurar conhecer ainda mais, sempre. Buscar a formação continuada, sempre, a todo momento. E é interessante porque, numa das minhas aulas, eu dou aula para os cursos de comunicação, eu dei uma atividade usando, que eles teriam que usar o WhatsApp para trocar informações de texto e um corrigiria o do outro, para ver onde é que o outro acertou. Eles, como assim, professora? Eu vou ter que usar o WhatsApp, que seria esse migrante aí, né? Que o senhor citou. A gente vai usar o WhatsApp em sala de aula. Eu falei, sim, para que vocês troquem as mensagens, a informação, a notícia e vejam, né? Se o colega escreveu na linguagem de TV ou não. Eles ficaram um tempo parados, daí eles, ah, tá bom, então vamos fazer. Mas eles se assustaram, porque assim, como assim vai poder usar o WhatsApp em sala de aula? Porque a grande resistência nas escolas da educação básica é justamente isso, de não usar essas ferramentas de forma pedagógica. Então, assim, eu preciso... Hoje nós temos o Google, né? Que, com as suas possibilidades, tem o YouTube, que proporciona muita coisa. Tem os formulários, tem planilha, tem tudo de forma gratuita e de forma compartilhada. Sem contar também as redes sociais que você pode utilizar. Então, assim, aí eu volto na questão da formação, da importância da formação, de trabalhar essas questões na sala de aula, mas sempre pensando como uma ferramenta que vai auxiliar. Porque, às vezes, o professor tem medo. Eu vou entrar nesse mundo virtual. O que vai ser? O mundo desconhecido. O meu aluno, que é nativo, já sabe o que está imigrando, aprende muito rápido. E eu fico como nessa história? Então, esse é o desafio. Esse é o grande desafio. Entender todo esse universo. E aí, a partir daí, eu trato sempre a questão de motivação. Se o aluno não tiver motivação, se algo não motivar, ele não vai sair da casa dele para ouvir um professor. Talvez nem se abrir, né? Para receber essa informação. Justamente, porque ele se fecha e ele procura outros meios de aprender aquela informação. E acaba, às vezes, sofrendo depois, né, professor? Sofre muito. Bom, a dica que fica é, professores, atualizem-se. Com certeza, constantemente. Então, cabe à própria escola, ao próprio professor, buscar alternativas de se formar sempre. Buscar especialização, buscar novos cursos. Cursos de extensão, aperfeiçoamento, capacitação, tem aos milhares. Só buscar isso. Professor, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Obrigada.